No final da missa, das 10, nós tínhamos flores na capela e eu pedi que todos que estavam na missa pegassem alguma flor, mas levassem a flor para um irmão de rua ou para uma pessoa que estava em situação de abandono ou empobrecida e que levassem e tivessem coragem de levar uma flor para um irmão de rua, dar para um morador de rua uma flor. E muitos trouxeram para cá e deram para os irmãos de rua e também para as pessoas da pastoral da criança. Outros ainda não tinham chegado, então levaram para outros lugares. Foi uma coisa muito bonita. E ficou muito marcante a fotografia, vem cá, desta menina, desta jovenzinha que fez a primeira eucaricia faz pouco tempo e ela veio aqui e a foto, na hora o Carlos estava aqui, e fez a foto dela entregando uma flor para um morador de rua. Como é que foi? Eu cheguei com a flor, ele estava lá sentado no chão ali perto. Eu dei a flor e disse assim, eu estou com todo o meu amor, com paz e que todo mundo vê que nós somos irmãos, todos iguais. E ele o que falou para você? Ele falou muito obrigado e adorou o presente. E eu pedi agora, falei para o pai e para a mãe, para eles imprimirem essa foto e você escrever uma carta para o Papa Francisco. escrever para o Papa Francisco dizendo que no Dia Mundial do Pobre que ele instituiu, que você participando da comunidade e tendo feito a primeira eucaristia, você foi convidada a fazer o contato com o irmão de rua levando uma flor. E você manda a sua fotografia, com certeza o Papa Francisco vai te responder e vai ficar muito feliz, porque ele pediu que nesse Dia Mundial do Pobre que sempre será o domingo antes da festa de Cristo Rei. Que as nossas comunidades sejam acolhedoras, que as nossas comunidades acolham, que se supere todo o preconceito, toda a discriminação que se tenha, como você disse para aquele irmão, todos somos iguais, todos somos irmãos. Ele estava sentado lá fora, na calçada. Depois ele veio almoçar conosco, participou conosco da celebração do Dia do Pobre. Ele estava com uma carroça. Depois ele pôs a flor na carroça e depois do almoço foi feliz, embora, porque quem pensa em dar uma flor para um irmão de rua? Ninguém pensa nisso. Mas é um gesto que educa as crianças, que educa os adolescentes, educa os jovens a superar. Muitas vezes nós olhamos com medo, com desprezo, com nojo e não somos capazes de perceber que um gesto de bondade, de misericórdia e de compaixão faz bem. Então se manda para o Papa Francisco para que ele veja que o dia que ele instituiu como Dia Mundial dos Pobres é um dia que marcou no mundo todo. E o Papa almoçou em Roma com 1.500 pessoas empobrecidas e moradores de rua e celebrou a missa com 4.000 pessoas que vieram de vários lugares da Itália e da Europa. E quem viu também a TV Cultura filmou o nosso almoço aqui do Dia do Pobre e também saiu no noticiário na segunda-feira na TV Cultura. A criançada e todos aqui, celebrando o Dia do Pobre. Primeiro Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, foi marcado por ações que pedem um comprometimento diário com os menos favorecidos para dar a todos uma vida digna. Não amemos com palavras, mas com obras. Esta mensagem do Papa Francisco marcou a jornada mundial dos pobres. Ele celebrou uma missa na Basílica de São Pedro em que alertou os fiéis. A omissão diante dos pobres também é pecado e tem um nome. Depois da missa, o Papa Francisco participou de um almoço no Vaticano com mais de 1.500 pessoas excluídas socialmente para marcar o primeiro Dia Mundial dos Pobres, instituído por ele. Aqui no Brasil foram realizadas diversas ações de caridade para lembrar a data e reforçar as palavras do Papa Francisco. Aqui nessa paróquia na zona leste de São Paulo, o domingo foi de solidariedade. Voluntários da Pastoral da Criança organizaram um almoço para pessoas em situação de rua, como a Hilton, de 43 anos. Eu não tenho, tipo assim, emprego fixo mesmo, assim, não sou registrado, só que eu sou macineiro, você acredita? Eu tenho 32 anos de macinaria. Para as crianças, além da comida, diversão e arte. Elas vêm buscar brincadeiras, vêm com uma alegria, com brincar, sabe, querendo pintar, querendo brincar, coisas básicas que nós todos, né, um dia podemos experimentar e que, evidentemente, parece que está ficando escasso nas famílias. O padre Júlio Lancelotti, que organizou a ação, afirma que o primeiro Dia Mundial dos Pobres simboliza um grande ensinamento de Jesus, o amor ao próximo. Ele lembra que a redução das desigualdades começa com cada um de nós. Divulgar a mensagem do Papa Francisco do Dia dos Pobres é viver essa mensagem, ser amigo dos pobres. Não basta dar para eles, é preciso conviver com eles e é preciso lutar para que eles tenham vida com dignidade. Mas, sobretudo, estarmos comprometidos todos os dias, não só nesse dia, sempre. De acordo com um relatório do Banco Mundial, um quinto da população brasileira é pobre. Este economista acredita que uma das causas da desigualdade é privilegiar a especulação financeira em vez de atividades produtivas que geram empregos e movimentam a economia. Eu acrescentaria ao discurso do Papa o fato que a grande desigualdade torna os países politicamente inviáveis, são economias e democracias tensas como a nossa, que nunca se resolve o conflito, e se tornam inviáveis em termos econômicos, porque o que se criou no Brasil, através do excesso de extração de riqueza para os mais ricos, através do sistema financeiro, se travou a capacidade de consumo da sociedade e aí o conjunto desanda.